Salve, salve rapaziada, salve, salve família CBB Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês Estamos aqui em Camaçari, na Bahia Aqui vamos carregar aqui na Prime Log, tá galera? Galera da região já conhece aí A gente vai carregar uns pegs ali, ó O container está descarregando E a gente vai carregar nessa doca aqui, ó Carregar uns pegs ali, tá? Então vamos carregar aqui em busca de Santa Catarina, galera Vamos lá para o Morro da Fumaça Primeira vez, fica ali, já tem uma olhada na localização, né? O Morro da Fumaça em si, eu sei onde fica, né? Que fica ali próximo da 101 Mas aí o cliente fica mais próximo ainda da 101 Fica top de linha o local lá, já deu uma examinada, já deu uma pesquisada no mapa, né? Então é isso aí, galera Vamos carregar aqui Camaçari, na Bahia Aqui na Prime Log, né? Já quero antecipar aqui, se eu não conseguir dar um alôzão para a galera aí que está carregando aí, tá? E a gente vai fazendo mais vídeos aí em decorrer que a gente for permitido aí, tá galera? Mandar um abração para o Thiago, meu amigo Thiago aí Que fica ali na portaria ali Na hora que eu cheguei, fica ali na balança, né? Na hora que eu cheguei lá Cheguei até com a máscara, né? E aí na hora que eu desci do caminhão, que eu fui na balança lá E já olhou para mim assim Rapaz, tu é o Beto Brasil, eu te conheço E aí a gente já ficou trocando as ideias ali, Thiagão Show de bola aí, né? Já conversamos ali, trocamos as ideias E aí a gente vai deixando aí aquele alôzão aí Aquele abraço aí para o Thiago Toda a equipe aí da Prime Log Satisfação está aqui Carregando aqui, tá bom? Carregando pelas vinhetas aí Então tamo junto aí, beleza, galera? Vai fazendo registro aí para vocês aí Show de bola Vamos comigo nessa viajada Tudo em vão Bom, aguardar ali Tem dois carros ali para abrir pesagem A hora que eles terminarem ali Eu já entro para a minha já Porque já passaram o rádio lá para dentro O Thiago já deixou as notas prontas aqui É só fechar o peso Vai finalizar o processo ali Daí daqui eu vou ali para o escritório da Scapini Carregando aqui pela Scapini Nós tamo carregando aqui como terceiro Carregando pela Scapini E aí eu vou lá no escritório da Scapini Lá pegar o manifesto e seguir viagem Bom, deu tudo certo ali, né, galera? Peguei o manifesto ali Dei início de viagem E o sistema tudo liberado Vamos ver, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí O que a gente fez, né? De quase sentido feira Se a gente fosse sentido salvador A gente não ia passar por cima dela A gente ia cair na marginalzinha aqui Só se vinha sentido salvador E que bacana, galera Eles tão mexendo aqui, ó Porque isso aqui Tava feio Esse negócio aqui Ali, ó A gente vai com ela consertada ali Aí nesse último viaduto Que eu passei por baixo dele Subi Ali Depois você sobe por cima dele Você passa por cima dele aqui Já tem a saída Quando você tá indo pra lá Porque é uma saída Tem uma saída ali E aí você entra aqui, ó Nessa plaquinha aqui, ó Você vem de feira Entra aqui Sobe Aí pega essa aqui Aí logo ali na frente Tem a saída pra camaçaria Essa saída pra camaçaria Tá só bagaça Não sei se vocês vão arrumar Tchau É isso aí, rapaziada Estamos aqui, ó No posto da rede sim Aqui, ó Família já fazendo O rango ali Fazendo o almoço, né Preparando aí Aquele rangozão E nós aqui já Pra finalizar esse vídeo aí Dei uma parada aqui Pra fazer o rango Falei, não Vamos finalizar o vídeo aí, né Bom, galera Vocês viram ali A gente carregou Né Carregamos ali Camassari E já estamos aqui Já Próximo aqui do Rio Grande do Sul Até saindo ali Né Pra Porto Alegre Já pra nosso Barraquinho ali, né A gente vai fazer a entrega Lá em Porto Alegre ali E Já vamos Pra casa, né De Porto Alegre A gente já vai subir A Serra Gaúcha ali Já pra casa Lá pra Beto Gonçalves Lá pra Matriz, né Em Garibaldi E do ladinho ali, né Colado ali O QTH do Sossego Aí do Beto Brasil Ali do Kit Família Né Então Graças a Deus Deu tudo certo Deu certo no manifesto Deu certo em tudo ali É a viagem Bem tranquila A viagem bem perfeita Show de bola E é isso que eu quero mostrar Pra vocês aqui, né O resultado ali Também aproveitar Dentro desse vídeo aqui Já pra nós finalizar Mostrar o resultado ali Do processo que a gente fez Ali no setor de direção hidráulica Ali Bom, então galera Aqui o asa branca E aí eu vou Mostrar pra vocês aqui, ó Ali o servicinho Que a gente fez, ó A gente já rodou ali Mais de 2.000 km ali, né Bem mais de 2.000 km aí Né E olha só Enxutinho, ó Perfeito Ficou muito bom o serviço Deixa eu ver se eu mostro Aqui por baixo Aqui Se eu consigo mostrar Acho que não vai dar Pra mostrar por baixo Ó Ó Nada, nada, nada Não escorreu nem um pouquinho Tá vendo? Perfeito, perfeito Então Não escorreu nada Tá Filé Do boi Tá muito bom Ficou muito bom o serviço aí, né Enfim Como eu disse pra vocês, né Levei uma bronca Porque mexi Mas é isso aí O importante é que a gente arrumou É porque a empresa realmente Eles não gostam Que mexe, né Mas Ficou bom o serviço aí Muita gente pergunta Ah, Bé Você tem que andar com ferramenta Não, a empresa não permite Que a gente mexa, né Em um caso de urgência Assim É Você tem que Dar um jeito De consertar Mas não pode Aprofundar muito Mexer muito Porque senão Perde garantia Essas coisas Nada toda, né Mas É isso aí A gente não pode Também ficar no prego, né A gente tem que dar um jeito Tem que solucionar o problema Se a gente pode solucionar o problema A gente vai lá e soluciona o problema Né Mas vamos que vamos aí A galera aqui, ó Fazendo o rango O baúzão aí da Vinhedos Tá, galera E falar em baú Né Não se esqueça, galera A CooperCred Está com várias unidades ali De baú Da Fachini, tá Baú 2022 Zero quilômetro Para 30 palhos, tá São várias unidades ali Então você que quer Um implemento de qualidade Melhor preço Melhor forma de pagamento Tá CooperCred Vou deixar o link Aqui embaixo Você acessa o link Tá E fala com o pessoal lá Procura a Patrícia lá Procura quem você Quem te atender lá Vai te atender muito bem E vai te oferecer Um implemento top Eles estão com vários Implementos da Fachini Tá, vários baú Né 2022 Zero quilômetros Com Para 30 palhos Tá, galera Então Corre lá Vou deixar aqui na descrição Corre lá no Instagram deles também Siga eles no Instagram Então você vai ter aí Um Ótimo atendimento Melhor preço Melhor forma de pagamento Eles estão Estão com exclusividade Tá Nesses baú Né E eu posso dizer pra vocês Que Adianta Adianta Garanto de vocês Porque Tá saindo muito rápido Tá Tá saindo muito rápido Eles estão conseguindo vender Bastante aí Então se você tem interesse Ainda em ter o seu Com melhor preço E melhor forma de pagamento aí Corra lá no site Da CooperCred E entre em contato com eles Pelo Vou deixar todos os contatos Aqui embaixo Então não deixe de Dar uma passada lá Pra conferir E garantir o seu Porque Tá acabando muito rápido Tá Tá sendo vendido Bem E rápido Sabe Porque eles estão Com uma ótima forma lá Tá Estão com um preço especial Em cima desses implementos Então Não deixe de garantir o seu aí Beleza Bora que bora Família CBB Rumo ao kit Rumo ao QTH do sossego O que que temos aí Franguinho na panela É É Quando tá chegando Esse perto de casa Vai dando Vai dando Vai dando Não E ela tá também Ruim da garganta Né Pois é Tá ruinzinha da garganta Tá tomando O xaropinho da vovó É Ó Aquele talóizinho aí Fazendo saladinha Meu Deus Não mexe com faca não Pai É minha bebê Minha bebê não pode mexer com faca Minha bebê tem só oito anos Olha lá Ela sabe fazer o miojo dela já também Aí parece que ela vai comendo metade É Não Ela tá fazendo Parece que ela gosta de tomate Né fia Pra quem é o tomate É Então é isso aí rapaziada Ó Nossas cozinhas ozelame também Geladeira resfriar Juntamente com o nosso Amigo Seu Gordinho da picanha Da JV Acessório Caixa cozinha Caixa fogão Ozelame também E o nosso fogão Né Fogão zero bala aí Ó Com a chapa Pra Ó A chapazinha A chapa que tá servindo de apoio embaixo Aí pra receber a sujeira Mas é uma chapa pra Fazer aí Carnes Né Coisa aí É show de bola Ainda vou Inaugurar ela Não inaugurei ainda Beleza rapaziada Então é isso aí Vamos finalizando mais um videozão Por aqui Agora é só O QTH do sossego mesmo Né Pra nós finalizar Essa viajada aí Pra casa E ver qual vai ser o próximo procedimento aí Que tamo junto galera Beleza É nóis Pelo lado de cá Devagarzinho Vagarote Pra não entornar água do carote Nem queimar a junta do cabeçote Correndo sentado Gelinho dobrado Vitrinho fechado Pra não bagunçar o penteado Deixando aquele abraço Com cabo de aço Aperta de mão Pra ligar de pressão E Tudo de bom galera É nóis Pelo lado de cá 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 Pelo lado de cá